Aquele tempo Tu vinhas de noite A procura de amor E eu Tomava um cigarro E esperava por ti Quando chegavas Abrias a porta Sem o avisar Lá da noite de fora E ficava A abraçada a mim Na cana Do mar E as vãs voltais A oferece amor Na caralha Tumba a praia E as vãs do mar E os canabian Só o vento Do rio e o mar E as vãs voltais A um mês O anciando Com todos os anos Eu volto a natoxo A olhos no ventais Já uma égora Cobriu as paredes do cuai A água é essa luz, minha vida Por te ver, meu pai Posso estar parto de tudo Mas não está minha paz Não acabarão Numa praia Tem nas louras E os campeões Só o vento E o mar Mas não importa nada Aonde esse amor Junto a calarão Junto a calarão Junto a calarão Junto a calarão E as raiva A onde esse amor E nunca mais me preocupação. O que é isso? Obrigada.